Hello, hello! Muito boa noite, graça e paz. Tudo bem? Você que está me assistindo, aqui quem vos fala é seu amigo Ezequias Lourenço. Você é muito bem-vindo ao nosso programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. Como você pode ver, estamos aqui com o sociólogo Zelmar Rodrigues. Muito bem-vindo, Zelmar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Deus te abençoe. É um prazer estar aqui. Você está eu com o vídeo? Muito bom. Isso aí. Agora é a primeira live, né? Mas vamos tentar. É a primeira de muitas, né? Vamos tentar. Vamos em frente. Exatamente. A partir de hoje, nós vamos falar, nessa programação, sobre um assunto muito importante. Um assunto que, se você prestar atenção, pode te ajudar muito como uma ferramenta e um gatilho para que você possa refletir ao tomar as suas decisões. O título do nosso programa, nesta noite, é Tirado e emprestado da tragédia de Hamlet. Ser ou não ser? Eis a questão, né? O que você faz quando você está prestes a tomar uma difícil decisão? Na sua área profissional, familiar, na sua carreira? O que você faz? E as consequências dessa decisão? Aliás, umas decisões impensadas levam ao desastre. E o desastre, não precisa falar muito nisso, que é a desorganização daquilo que já é caótico. E aí, todos nós podemos pagar as consequências, né? E arcar com elas, quando nós não pensamos e não analisamos as nossas vidas sobre alguns princípios. Então, você que está aí nos assistindo, já coloca aí embaixo os seus comentários, já vai compartilhando, dando like. Ele é sociólogo formado em Ciências Sociais pela FMU. Aliás, eu me formei lá também, fiz pós-graduação lá, graças a Deus. E depois ele fez uma pós-graduação em gestão de projetos sociais pela Laureate, que a Laureate comprou a FMU, né? Comprou a FMU. E tem outras universidades também, acho que é a Yambi, Morumbi... A Yambi, a Yanguera... A Yanguera? Ah, não, a Yanguera não. A Yanguera não. Não. Mas comprou mais algumas universidades, acho que é a Estácio, alguma coisa assim. E também é o autor deste livro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu estou com ele aqui. Ele também está com ele. Olha aqui, ó. Você que está nos assistindo aí, o livro dele, Sei Lá. Hã? Sei Lá. Ele faz um breve resumo da história dele. Eu já estou praticamente na metade deste livro. Um livro muito interessante. Ele conta detalhes da história dele. Ele vai contar melhor. E neste livro ele aborda o filme, na página 93, pra ser preciso, o filme Difícil Decisão. Difícil Decisão. Que ele vai analisar aqui com a gente, sob o ponto de vista sociológico, né? E ele aqui é uma pessoa muito humilde, né? Além disso também, ele faz parte da minha comunidade. Assembleia de Deus do Ministério do Ferreira, aqui em São Paulo. O nosso pastor, né? O pastor Levi. Pastor Levi Libarino. Pastor Levi Libarino. Gente boa. Também escritor de uma obra muito importante também. Que eu tive o privilégio de também ter um livro autografado, tanto do Zeumar, quanto do Levi, o pastor. E logo, logo ele estará aqui com a gente. Eu quero ler com vocês aqui o nosso texto base desta noite, no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 13 e 14. Que diz assim, Meus amigos, não teria outro texto a falar, Quando se fala em decisão, em escolha na vida, Se nós não fôssemos falar desse, né? Rapidamente, esse é um texto em que o profeta Joel, inspirado pelo Espírito de Deus, Ele fala sobre um grande julgamento, o doutor Zeumar, Que Deus fará sobre todas as nações gentílicas, Todas as nações que forem contra Israel, Em que ele tomará uma decisão de poder vingar aquele povo E mostrar o seu poder a toda a terra que está, neste contexto bíblico, contra Israel. E nós vemos durante a história que não é tão diferente, né? Israel tem sido aí perseguido, este povo, Mas tem heroicamente conseguido sobreviver Nesses seus anos, nesses milênios de história. Muito bem, mas eu quero falar com vocês hoje, Já que estamos falando de decisão, Sobre um pouco a sua vida. O senhor estava contando para mim, off, Que teve uma infância muito difícil, né? Sim, é uma infância no norte da Minas Gerais. Que lugar? Pedra Azul. Pedra Azul, eu lembro que o senhor conta no livro, né? Conta no livro. Então, assim, meu pai é lavrador, Minha mãe é do lar, graças a Deus que todos são vivos. Ainda é viva, benção. E a vida era complicada, né? Uma vida de... Privações. Privações, pessoas de roça. Nunca passei fome. Mas comecei a trabalhar muito cedo, Oito anos de idade. Sei. Comecei a ganhar os primeiros dinheirinhos, né? Sei. A história da minha infância foi uma infância pobre, mas saudável, né? Feliz. Feliz. Sim. Quando você começa a crescer, aquele sonho de viver ali, né? Certo. Quase pra sempre. Certo. Começa a se perder quando os jovens começam a um querer ir pra um lugar ou pra outro e te levar junto. Você não consegue ficar. Vai ficando adolescente, começa o início de juventude. Aí os amigos de infância começaram a sair pra trabalhar fora. Aí você vai ficando. E aquilo vai mexendo. Vai remoendo você. Vai remoendo você. Certo. E você acaba, mesmo não querendo, você dar uma decisão. É, exatamente. Nós estamos falando de decisão, né? E me diga uma coisa, qual a memória que você tem da sua infância, dessa fase aí da adolescência que te marcou? E o que... qual o episódio que te levou a tomar essa decisão de sair lá de Pedra Azul? E você veio direto pra São Paulo, é isso? Vim direto pra São Paulo. Fala pra gente, por favor. Um dos motivos que me fez eu gravar dentro do meu sentimento e sair pra alguma coisa, foi em 1985, 86, mais ou menos antes dos anos 90. Certo. Nós trabalhávamos numa carvoaria lá no norte de Minas. Eu tinha uns oito anos nessa época. Eu era jovem. Naquela época do Sarney, que houve a parte do congelamento, passou muita privação. Aham. E eu trabalhando com meu pai, eu lembro que a gente comia umas comidas fracas. Certo. Pra cortar lenha de machado, sabe? Pra sal. Mais. E eu vi o meu pai cair de fraqueza, assim, sabe? Sem... com fome. Estava fraco, não aguentou um pouco de febre e alguma coisa, assim, acabou jogando ele. E a alimentação da gente estava muito ruim. Praticamente, ele não tinha nada pra comer naquele dia, né? Correto. E quando eu vi ele colocar sangue pro nariz, ele acho que machucou, não sei, ou era coisa da febre mesmo. Entendi. Só um minutinho, falando em febre, você vai um pouquinho de gel aí? Passar um pouquinho de gel, né? Coronavírus era. A gente tem que tomar cuidado com o coronavírus aí, que negócio tá feio. A gente tava até brincando um pouquinho, mas é coisa séria, viu? Hoje, pros meus alunos, no ensino médio, eu cheguei lá e dei uma lição de higiene pra tomar cuidado com esse negócio aí. E o cumprimento é assim. É assim. Vai lá, cara. Continua. Então, aí, essa parte, isso marcou em mim. Certo. Muita vez eu me lembrava disso, então comecei a sair, fui três vezes pronto pra viajar e voltava da rodoviária. Ah, é? Consegui comprar a passagem. Meu Deus, o coração ainda tava na terra, né? Difícil de sair de lá. Era mais por causa da família, dos amigos ou do conjunto de tudo? Da família. Família, né? Eu... Quantos irmãos? Oito irmãos. Oito comigo, né? Você é o mais velho? Sou o mais velho. Eu vejo de vez em quando você colocando umas fotos lá. Você se parece muito, hein? É, eu tô andando. O velho não se preocupa, né? Não se preocupa. É, fica tranquilo, né? Então, essa parte, pra mim, ela foi, assim, decisiva quando eu saí. Certo. Mesmo, vim passear em São Paulo. Eu não vim trabalhar. Só que nesse passeio eu arrumei um emprego. Eu cheguei aqui no domingo, na terça-feira eu arrumei um emprego. É, São Paulo, até hoje, é o estado de oportunidade. Sim, claro. De oportunidade, sem dúvida. E, de lá pra cá, eu cheguei em 95 aqui. Aham. Então, esse tempo todo, graças a Deus, eu me acostumei. Tá certo. Sempre tenho ido passear. Certo. A intenção era de trabalhar, ajudar meus velhos, porque é uma coisa muito importante. Sim, sim. É ajudar a família. Sim, sim. Porque, às vezes, os filhos não são obrigados a pôr a mão no bolso e ajudar o pai nas finanças. Não são obrigados, nenhum. Mas existe aquela coisa chamada da afetividade. Sim. Do amor, do sentimento de carinho. Sim. Que faz a família sobreviver. Sem dúvida. Então, eu achei isso muito importante, de poder ajudar os meus pais. Nunca fui forçado a ajudar nada, mas eu, dentro de mim, senti a necessidade, exatamente a partir do dia que eu vi ali, a Samal, né, num trabalho, e a gente passou um momento difícil, naquela época do congelamento, né, do governo do Sarney. Foi um momento muito difícil, né? Difícil, é. Eu lembro dessa época. Então, foi uma situação que marcou pra mim. Marcou. Eu não escrevi no livro, mas puse alguma história, né, parecida. Eu vi alguma coisa lá, assim, da sua infância, de Pedra Azul, eu com certeza vi. Inclusive, eu tô na metade dele já, viu? Legal. Pra terminar, a gente vai conversar bastante. Aceita as críticas. Não, a gente... Positivas e negativas. Tamo aí, né? Tamo junto. Mas o livro tá bom. O livro tá bom. Sei lá, o nome do livro, né? Sei lá. Bom, fale um pouquinho só sobre o porquê do título do livro ser Sei Lá. Aí, depois disso, nós vamos fazer um resumo do filme Difícil de Decisão, que você menciona, na página 93 do livro, né? Sim, sim. Isso é uma prova que eu li o livro. Você tá. Tô lendo o livro. A história do Sei Lá, ele surge exatamente assim. Quando eu formei no ensino médio. Certo. Pelo EJA até, né? Pra você ver como que era precário a situação. E eu dei aula pro EJA. É? Dei aula pro EJA. Que coisa aí? Mas é legal a aula. Pô, é assim. Peraí, peraí, peraí. É assim, o comprimento é assim. Cadê? 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 Vamos passar o gel aí. Coronavírus. Não pode. Então, assim... Vamos falar sobre corona hoje, hein? É. Então, assim, quando eu me formei, passei... Me formei em 2004, no ensino médio. Entre 2003 e 2004. Passei até 2010, 2011, mais ou menos. Foi o momento que eu tava escrevendo o livro. Ah, que legal. Sim, mas não tinha o título ainda, né? Sim, só os assuntos, memórias, né? Só assuntos. Certo. E, um dia, um menininho chorando, eu perguntei a ele o que que ele tava incomodando, né? Ele tava chorando, o que que aconteceu, tava sentindo alguma coisa. Aí ele ficou os braços assim, não me respondia nada, assim. Aí ele só fez aquele jeito de criança, né? De responder. É. Sei lá. Não falou, mas falou, sei lá. Aí eu pensei. Sei lá. É o título do livro. Pode ser o título do livro. É o título prático. É uma resposta costumeira, né? Que todo mundo responde, mesmo involuntariamente. E, aliás, eu ousaria dizer que já foi um ensaio do próprio curso que você faria, que é análise social. Exato. Você tava analisando o comportamento do menino. Exatamente. Então, a história de escrever o livro também me pôs na possibilidade de sonhar e escrever e fazer uma faculdade, né? Sim, sim. Aí é onde o senhor foi cursar ciências sociais. Ciências sociais. E aí, pra cursar foi rápido. Já quis, já sempre quis essa área ou demorou escolher? Não, eu escolhi. Parece que eu nunca me dei bem com as atas, né? Aham. Eu achava, quer dizer, eu achava que não dava bem. E a matemática sempre me assustou. Certo. Só que as humanas, principalmente nas ciências sociais, é muito complicado. É verdade. Você tem que ler muito. Tem que ler. Tem que interpretar muito. Sem dúvida. E é uma situação muito difícil. E, ou seja, você tem que pegar assuntos desde lá, de Platão, né? Certo. E até agora do coronavírus. É coisas que atualizam, assim, ó. Ciências sociais, ela não para. Não para. Tem impulsão, né? Tem constante movimento. Constante movimento. Muito bem. Mostrando o livro aí para vocês. Não se esqueçam. Está na livraria LED Print, né? LED Print. Aqui, ó. Sei lá. Dá um foco aí, meu jovem. Vai dar um foco aí para você. Sei lá é o nome do livro, tá? Muito bem. Ser ou não ser? Eis a questão. Como tomar decisões difíceis na vida que podem impactar você, positiva ou negativamente? Nós vamos fazer um rápido resumo aqui. o professor Zeumar sobre o filme Difícil Decisão. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui para Luiz Carlos. Quero mandar um abraço aqui para Aideni, para Nira Gentil, para Angélica Jesus. E tem bastante gente aqui, viu? É gente que não acaba mais. Deus abençoe. Muito obrigado aí por sua participação, que ela é importantíssima para este programa. Você em foco, desenvolvendo pessoas. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre este filme Difícil Decisão. O senhor comenta no livro. A questão da Difícil Decisão foi um trabalho que eu tinha que fazer para entregar na faculdade, né? E o professor pediu para a gente encontrar traços do estigma social na perspectiva do Weber. Sim. Max Weber. E fazer uma relação do contexto do filme com o pensamento do Max Weber. Só para contextualizar o nosso telespectador, o estigma seria justamente uma cicatriz, uma marca, como se fosse até preconceituosa, né? Da definição que a sociedade faz do indivíduo, é isso? O estigma é uma marca que os gregos lá no passado marcavam as pessoas, né? Ah, tipo o cavalo quando você marca? Então, assim, tipo, se você era um ladrão, você tinha uma marca. As pessoas te viam em algum lugar, você estava marcada. Se você era, tipo, criminoso, homicida, você tinha uma marca. Então, as pessoas eram identificadas através das suas marcas. Certo. Rapaz, se fosse pegar essa moda hoje, hein? Hoje ela é sutil. Aham. É, por exemplo, as pessoas que mais têm dificuldade hoje e vivem o estigma totalmente, são pessoas que já cumpriram penas, por exemplo. Certo, certo. Ele fica registrado no sistema, esse é um estigma. Não consegue arrumar um emprego. Não, qualquer lugar que ele vá. A sociabilização das pessoas, nesse sentido, é difícil. É. O sistema não ajuda a pessoa a se recuperar. Não ajuda. Fica um peso. Já te crava no estigmatismo diretamente. Diretamente. Então, o filme Difícil de Decisão, ele já vem a encontrar os estigmas nele em questão da divisão social. Certo. Eu gosto das histórias dos cowboys americanos. Certo. Acho interessante. Eu também acho, quando eu era criança, adolescente, eu assistia muito com o meu tio. Nossa, principalmente aquela turma ali dos cowboys dos Texas, né? O cara dá aquele tiro, psh, depois faz... E o cavalão, né? É. Então, aquela história do cowboy, um homem bruto, né? Certo. Do campo, lidar com o animal. Macho mesmo. Macho. É. Não sei, mas é macho. Chega em casa, fica calmo. Então, a história me chamou a atenção. Certo. Pelo fato, ele se apaixonou por uma moça de classe diferente da dele, né? Nível social bom. E ela também se apaixonou por ele. Essa coisa dos opostos se atrai, então, isso... E ele tem duas filhas, né? Teve duas filhas com ela. Então, essa mulher tinha uma irmã, que era contra exatamente por ele ser pobre. Mas sempre tem a cunhada, o cunhado, meu Deus do céu, né? Minha sogra. Mas tem que tomar cunhada que a gente também vai ser sogro e também nós somos cunhados, né? É. Então... Não, mas os meus são legais, eu gosto. Eu também gosto dos meus. A minha sogra, então. É. A minha sogra é uma mãe. Deus abençoe. É a minha segunda mãe. Mã Débora. Então... Deus abençoe a senhora. Essa história da briga, a irmã que não queria, foi lutando até conseguir tirar. Separar o casal. Separou o casal. Separou. Rapaz. E o cowboy segue a vida, a mulher segue a dela com duas filhas, né? Correto. Casada, casou de novo. Certo. O cowboy seguiu a vida, que o sonho dele era conseguir um patrocínio pra seguir carreira, né? Como se fosse um lutador de artes marciais, que eu até sou suspeito de falar, que eu também faço um pouco, E hoje em dia, pro camarada chegar no campeonato sozinho, é difícil. É difícil. Tem que ter um nome forte, um patrocínio, né? Tem que ter um patrocínio. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ele lutou a vida inteira por esse patrocínio. Certo. E... Sempre fora. As duas crianças cresceram. A ausência dele. Ele tentava escrever carta pras meninas, mas não conseguia enviar, porque... Tava sempre em rotação, né? Não tinha internet, né? Não tinha internet. Não tinha WhatsApp. Tinha dificuldade das pessoas receberem as cartas e desviá-las, né? Certo, certo. Então ele foi guardando as cartas numa caixa, né? O tempo inteiro. Certo. Ele nunca esqueceu das duas. Porém, não se apresentava. Correto. Até que um dia, um assassinato da ex-mulher dele, ela foi assassinada. E aí a justiça intervém nisso aí. E ele, como pai, era a pessoa mais próxima até a guarda das filhas. Certo. A justiça determinou as meninas irem com ele. Correto. Aí entra o choque. As meninas acostumadas com shopping, roupas de grife, carro de luxo. Quando elas se encontram com o pai e a justiça determina que elas vão morar com ele. Certo. Então, ao chegar na rua, quando elas depararam com uma caminhonete velha, veio o susto, né? O estigma social. É, já começou. As filhas se sentiam estranhas pela pobreza do pai, né? Certo. Nossa, que coisinha. Mas conseguiu entrar na caminhonete e ir embora. Chega na casa aquela luta, né? Certo. Um homem velho, grosso, com duas filhas, pré-adolescente e adolescente. Você já imaginou o caso, né? O cara não tinha tato, né? A casa, a privacidade dele se perdeu totalmente. Ah, pai. Depois daquela vida que ele tinha de sonho, ele teve que se adaptar em função das meninas. Muito bem. E a primeira audiência que ele teve foi para ele aprender a lidar com as meninas. Ele tinha que mudar os hábitos dele, tudo o que ele pensava antes sozinho. Agora ele tinha duas filhas e a cunhada no pé, querendo a guarda das filhas na justiça. De tudo quanto era jeito. De tudo quanto era jeito. Ah, pão. E nesses vai e vem teve bastante desavença, porque as meninas não aceitavam a vida. Quando começava a gostar do pai, ele tinha uma ideia de ficar procurando o patrocínio. E aí, ele estava nessa ideia fixa do patrocínio. Fixa do patrocínio. E chega no final, depois a gente vai até as perguntas, mas no final ele acaba tendo que desistir. Ele tem a oportunidade de ter um patrocínio forte, não é isso? E aí, ele viu que deixaria as meninas, adeus dará, ou seja, ele teria a guarda legalmente, mas não estaria presente. Não, aí a guarda ele passaria direto para a cunhada, para a justiça determinar, pelas ausências dele. E ele começou a investir nessas ausências, exatamente para ganhar a negativa da justiça. E a justiça determinar a guarda das meninas para a tia. Caso pensado. Caso pensado. Só que ele começou a sentir carinho pelas filhas e começou a tentar mudar, né? Um dia, numa dessas saídas dele, ele se envolveu numa briga, passou a noite preso. Sim. Aí, no dia seguinte, quando chega, as meninas já começaram a perder a esperança, a dizer, poxa, não vai de jeito nunca. Então, assim, ele não gosta da gente. Elas começaram a entender que ele não tinha nenhum carinho por elas. Certo. E ele começou a refletir. Ah, reflexão. Olha aí a palavra. Reflexão. Ele começou a refletir. É muito importante... Nas atitudes. É muito importante que o pai pensa, né? Uhum. A primeira coisa... A primeira coisa que... O primeiro dever do amor é ouvir. Uhum. Muitas das vezes a gente só quer falar. A maioria das vezes o pai só quer falar. Mas é importante ouvir. Talvez ouvir é mais importante do que falar. Dependendo... Quando a gente ama, o amor, ele tem que ser paciente, não é isso? É o que diz as escrituras, né? As escrituras. Falando em ouvir... Deixa eu só ouvir aqui a Angélica Jesus. Boa noite. Meu nome é Angélica. Eu peço oração por mim e meu ex-esposo para nos livrar de toda feitiçaria, né? Vamos orar sim, né? Dindo oração pela família Feijó. Ah, Ana Lúcia. Olha aqui, ó. Nira Gentil fazendo seus comentários aqui. Muito bom. São exatamente 21 horas e um minuto. Nós estamos aqui com o Zeumar Rodrigues, sociólogo. Está fazendo um pequeno resumo aqui do filme Difícil de Decisão. Ele já vai chegar logo no final do filme, porque depois a gente já vai começar a fazer algumas perguntas a ele. E você pode fazer algumas perguntas aí também. De repente você tem um caso, uma situação difícil que você passou e teve que tomar decisão. Ou teve que deixar de tomar essa decisão. Você pode compartilhar com a gente aí se você puder. Porque a gente pode comentar aqui também. E até fazer parte dessa nossa análise aqui, que o nosso sociólogo pode ajudar. Então, e aí qual que é o desfecho? O desfecho no final é quando a justiça determina, né? Tinha uma audiência marcada. Nesse meio tempo ele foi contemplado como patrocinador. O patrocínio que ele mais queria. Que ele mais queria. Ou seja, ele seria como se fosse um lutador hoje, tendo patrocínio para deixar de tudo para poder só se dedicar à luta. No caso dele, só se dedicar a ser peão. Ele ia viver a vida dos sonhos. Ia ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E as meninas, quando viram o patrocinador chegar. Certo. Com o contrato, tudo que ele tinha que assinar. Certo. E ele ficou feliz. As meninas começaram a se entristecerem, né? Ele disse, poxa, agora chegou a realidade, né? Nós perdemos nossa mãe e nosso pai não está nem aí para a gente. Poxa vida. Ia perder o pai vivo, né? Perder o pai vivo. Só que ele pega o contrato, é a caneta, né? Olha, lê o contrato, aí pega e entrega para o patrocinador. Ele diz, eu escolhi a melhor parte da minha vida. É amar as minhas duas filhas. Elas precisam de mim. Essa parte até me arrepia. O filme é muito bom. Rapaz. Eu recomendo, principalmente os pais, assistirem. Assista aí, você que é pai, que é filho. Você é adolescente, né? Eu tenho um público muito grande de adolescente. Alunos, ex-alunos. Acho ótimo. Interessante. Alunos que já são formados, trabalham em empresa, já são pais, inclusive. Nossa, que legal. E, por favor, assista esse filme, né? Eu mesmo gosto muito de assistir filmes assim com meus filhos e a gente troca muito dessas, principalmente com o menor, né? Ensinando lições de vida, porque a família tem que ter programação juntas, né? Tem que ter, é preciso. Para poder crescer. Não adianta um ficar aí, ó, no celular, o outro aqui, o outro no quarto, na internet, o outro assistindo novela, não funciona. A interação com a família é importante, é muito importante. Tem que estar todo mundo junto. Eu gostaria que você fizesse uma análise sociológica, é lógico que a gente não vai ter muito tempo aqui, vou fazer algumas perguntas aqui para você. Como você vê a atual geração, rapaz? Essa ebulição, tecnologia, hoje a gente ouve os pais falando, nossa, como está difícil criar filhos. Você tem filhos? Não, mas tem dois enteados, já com quase 20 anos e um com 14. Sério? Me dou muito bem com eles, nossa relação é muito boa. Ah, que bom. E essa relação para ser boa, o que você acha que precisa? Acho que precisa a pessoa sair um pouco do seu pedestal, de autoridade, de experiência, se aproximar mais. Olha, precisa o seguinte, é o adulto entender o jovem. Os jovens, era horrível quando os nossos pais nos tratavam mal, certo? Ah, sem dúvida. A gente precisa entender o jovem. Certo. A primeira coisa, o primeiro dever do amor é ouvir. Entendi. Muitas das vezes os jovens não gostam muito de falar, outros que são carinhosos, carismáticos, mas a maioria dos jovens eles são mais reservados. Eu digo, eu chamo isso de cultura tribal, eles só tem o próprio código, revela os segredos uns para os outros, não revela para a gente. Então, mas não revela para os pais exatamente pela aquela coisa... Barreira. Barreira. O pai muitas das vezes não quer ouvir. O próprio pai coloca essa barreira, né? O próprio pai coloca. A própria mãe coloca a barreira. Você que é pai, que é mãe, olha, um programa desse aqui vai ser muito útil para você, viu? Entender melhor o seu filho, viu? Então, quando nós nos colocamos na posição de ouvir, isso quer dizer, é o primeiro passo do amor, é ouvir. Até hoje existe aquele tabu da filha não poder falar com o pai certos assuntos de mulher. O menino não pode falar com a mãe certos assuntos de mulher. Então, assim, esse amarreio social que existe lá dos antigos e presente ainda hoje, isso tem causado muito afastamento das famílias, dos jovens, né? E desnecessário, porque quando você dá espaço para o teu filho falar com você, ele não vai desabafar com estranho. É, sem dúvida. Não vai desabafar com estranho. Acho melhor a minha filha falar comigo, desabafar comigo e eu ser o companheiro confidencial dela, do que elas confidenciarem com pessoas que muitas das vezes não vai ajudar ela em nada. E o pessoal dá o nome para isso, é com o Ricardão, né? Pode ser, é do Ricardão. E aí é complicado. Meu sogro dizia, se vier, se vier, falava comigo, né? Quando eu estava noivando, se vier com a história errada para a minha filha, eu tenho um facão aqui. Ele mostrava o facão, é um bitelão desse tamanho. Eu ficava assim. Uma espingada chumbeira. É, mas eu sempre respeitei meu sogro, a pessoa que foi uma referência também para mim, é uma pessoa também muito crente e muito firme no que ele falava, né? Muito bem. Você não acha que é uma outra pergunta, até dentro dessa, que assim, você acha que cada geração responde por sua época? Ou você acha que está... tem pais que dizem que hoje está muito mais difícil criar filhos do que antigamente. O que você diz sobre isso? Olha, cada geração responde pelo seu tempo. É, né? Assim, no nosso tempo. Certo. Não existia internet. Tecnologia no geral. Existia um pouco mais de aproximação, um pouco de afastamento também. Mesmo naquele tempo. Era proporcional àquele tempo. Era. Você se dava bem, assim, 100% com seu pai ou você tinha algumas restrições? Olha, eu não fui criado com meu pai exatamente. Eu tive a figura dele, mas ele não exerceu a sua autoridade, que eu fui abandonado quando eu tinha um mês de idade. A mãe do meu pai, minha avó, portanto, que me criou. Mas, assim, eu via que ele era uma pessoa bem reservada, né? E a própria postura dele criava um distanciamento. Eu chegava nele poucas vezes, beijava ele, mas a gente quase não dialogava. Era um diálogo frio, né? Era pouca coisa. Esse tipo de situação, ele causa um certo afastamento dos jovens. Quando eles não têm uma abertura com os pais, a intenção deles é se reservarem. E esse vínculo, de repente, você, por exemplo, comentar sobre futebol, uma coisa que ele gosta? Uma série? Isso, no nosso tempo, era um perigo, comentar sobre futebol nos pais. Pois é, nessa áurea de religiosidade. A bola, naquele tempo, e crente não combinava. Era a cabeça do capiroto. A televisão era a janela do inferno. Olha só que terrível, né? Aí não dá pra coexistir. Hoje, hoje... Tem gente que pensa isso ainda hoje? Ainda pensa. Será que você pensa nisso ainda hoje? O que é que você tem a dizer? Coloca aí embaixo, por favor. Vamos comentar. Quero mandar um abraço aqui para Maria do Socorro. Rapaz, tá todo mundo comentando aqui. Rosângela Diniz Campos. Ah, meu pai, Ana Pinheiro. Olha só, bastante gente. Deus abençoe. Vou lendo aqui, à medida que o meu cinegrafista vai apagando aqui, senão eu não consigo ver. Gente boa esse Nani. Muito bom. Bom, são 21 horas e 15 minutos. Vou fazer mais uma pergunta e a gente vai de música. Você acha que o jovem está muito ligado à internet ou é que ele está tentando fugir de uma realidade? Que ele não entende, que ele não é compreensível. Ele está ligado à internet. A internet é o meio, o lado confortável. Na zona de conforto. Na zona de conforto, pai. Principalmente os jovens mais tímidos. Hoje você... No nosso tempo, para paquerar as garotas, né? Rapaz, eu estou me sentindo velho aqui. Minha filha fala, pai, na época que você tinha cabelo, ela ficou olhando umas fotos. Então assim, como era o nosso meio de paquerar? Era mais difícil, né? Eu lembro que na minha adolescência eu escrevia cartinha para as meninas. Tomava vários foros. Saia bem escondidinho, né? A cartinha era assim, a resposta não tinha que vir numa cartinha também ou verbal. Hoje o jovem já está conectado, ou seja, ele tem mais tempo para ficar mais próximo da paquera, né? Seja a menina quanto o menino. Cada hora que você liga o celular, a pessoa amada ou... A pretendida, né? A pretendida está online. Vocês sempre têm momento, oi, bom dia e tal. Nosso tempo era mais difícil. Tem câmera. É, mas a internet é uma válvula de escape para os jovens e um afastamento do convívio social. Dizem que a internet, ela distancia quem está perto e conecta quem está longe. Quem está longe. Quem está longe. É notável você chegar num estabelecimento, que tem uma roda de pessoas jantando, né? Certo. Conversando. Sim, sim. E não tem um diálogo ali na mesa entre si. A pessoa está aqui, eu estou com você aqui na mesa, mas estou conectado a um outro grupo, eu estou tratando com outra pessoa. Está lá, de repente está até no mesmo ambiente, mas está do outro lado ali. Está do outro lado. Que coisa de louco, né? Então isso é muito complicado. Então essa é a modernidade líquida que diz Balmer, né? Modernidade líquida. Vai falar um pouquinho sobre Balmer também. Vamos de música? Qual é o nome da nossa próxima música? Coisa boa. São exatamente 21 horas e 17 minutos na capital paulista. Você está assistindo o seu programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Olha aqui, o Alberto me mandou lá. Sim, tão abraçados, meus amigos. Coisa boa, hein? É um abraço virtual. Vamos que vamos. E a Silvia Gonçalves está mandando um abraço aqui. Jânio, na escuta. Esse Jânio é um gênio. Um abraço, pastor Jânio. Esse Jânio é o pastor amigo nosso. É um menino de ouro. E ele é muito expansivo, comunicativo e é um grande líder, né? É um grande líder. A gente aprende a admirar o que é bom nas pessoas. Isso é muito importante. As pessoas precisam ser mansas, né? Sim. São leves. Isso é importante. Sim, é verdade. Gente muito pesada, muito carregada, assim, sabe? É por isso que eu perdi 12 quilos. Perdi 12 quilos em 7 meses, rapaz. Foi fazendo exercícios, voltei para a academia. E vamos lá. Partindo para a reta final do nosso programa, Você em Foco. Nós estamos aqui com o sociólogo Zé Omar Rodrigues. Tendo a honra de tê-lo aqui, né? Não é sempre que ele tem essa disponibilidade. Nós já... É tudo mesmo. É tudo. Vamos dividir 50 a 50, ok? Prazer. Um pouco para lá, um pouco para cá. E aí todo mundo fica com o prazer nosso. O resto. Coronavírus. Esse é o sinal. Falando em coronavírus, eu quero fazer duas perguntas. A primeira pergunta, o senhor vai falar em uma rápida síntese, uma decisão difícil que o senhor teve que tomar, que marcou a sua vida, né? E logo depois eu já quero entrar nessa questão aí do coronavírus. Decisão difícil, né? Que eu tive que tomar foi... Assim, no início, logo eu já comentei, né? Sobre a história de sair da minha... Do meu reino encantado. Certo, certo. Que tá no livro. É, usou essa frase. Eu era um jovem feliz na minha região. Eu estava satisfeito com o que eu tinha, com a minha visão, né? A visão de um jovem da roça, uma pessoa muito humilde, assim. Eu tinha esse sonho de conquistas, de ser nada. Isso aqui, o livro, na verdade, eu... Quando criança eu não sabia ler. Eu cheirava os livros, sabe? Gostava de sentir aquele cheiro do papel. Sim, sim. Aqueles livros ilustrados de antigamente, lembra? Sim, sim. Livro de Paulo. Aham. Tudo preto e branco, né? Preto e branco. Aham. Então, essa decisão de sair, pra mim, foi sofrida. Foi, né? Eu chorei até metade do caminho, só de lembrar da minha mãe chorando lá. Aquela nossa é muito difícil. É, né? Eu era, não sou apegado à minha família, agora foi isso que eu me casei, né? Aham. Tomei rumos da minha vida. Sim, sim. Então, os meus irmãos vieram também, junto. Então, tem seis irmãos meus aqui em São Paulo. Eles, a família, então, vai ficar tudo feliz em ver você aqui, tá? Falando aqui ao vivo com a gente. De repente, a gente pode ver, de repente, quando tá gravado, mas vai ficar disponível aí. Logo, logo teremos o nosso canal aí no YouTube, tá? Vamos em frente. Me diz uma coisa. Você aceitou a fé cristã, quando? Eu nasci no berço evangélico. Nasci no berço evangélico? É. E você não é formado em teologia? Sou o adventista do sétimo dia, a minha família, né? Minha avó, a minha mãe, parte da minha família são adventistas lá. Ah, não sabia? Que legal. Eu passei um tempo. Os meus 14 anos, eu permaneci na igreja. Dos 14 aos 19 anos, eu saí fora da igreja. Eu e toda a turminha nossa, né? Da época, os jovens. Entendi. É, fomos curtir música, as festas juninas. Sei, sei. É, maquerar as meninas, tá? Ah, não podia faltar. Tanto essa coisa. Isso é uma coisa que faz os jovens saírem, né? Vamos ficar quietos, senão eu vou acabar revelando também as coisas. Mas minha esposa é minha fiel confidente, ela já sabe tudo que eu já fiz, mas também não fui tão saidinha assim, não. É, então. Eu era meio perturbado quando eu era lá, mas... Mas todo jovem tem essa fase impulsiva dos hormônios, né? Mas faz parte. Então, aos 19 anos, a gente retornou. Eu e meu irmão, nós retornamos na Assembleia de Deus. Ah, sim. Algo que foi bastante difícil. Sim. A gente era adventista e... Dogmas diferentes. A nossa igreja não... Nossa, a minha família, parte da minha família mesmo, não aceita a gente. Até hoje, eles têm dificuldade. Ah, é? Que coisa, né? A religião tem dessas coisas. Vai unir as pessoas, separa as pessoas. Como é ruim isso? Separa. E nesse intervalo, de estar fora, nós fomos batizados na Igreja Católica. Olha só, para você ver que contexto, né? Diferente. Diferente. Mas o contexto de ser batizado na Igreja Católica não causou choque a eles, quanto nós aceitamos a Jesus na Assembleia de Deus. Nossa, pai. Então, existia aquela coisa do senso comum, pessoal, eles não aceitavam o comportamento da Igreja, o avivamento da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, todas essas situações, para eles, causaram choque. Você continua até hoje, graças a Deus, nós somos da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Iniciário Ferreira, aqui em São Paulo, ligado à Confradéspo. Deixa eu falar uma coisa. Então, talvez seja isso que fez com que você não se encantasse pela teologia, e você veio fazer sociologia. Eu vou fazer sociologia porque, assim, para mim, eu achei mais interessante estudar o homem. Certo, certo. Porque... Ao invés do Telso, você foi estudar o Antropos. Eu fui estudar o Antropos. Então, assim, para mim, eu me sinto melhor em estudar o homem, e, ao mesmo tempo, me sinto chocado com algumas, várias atitudes dos homens. Ah, o Thomas Hobbes, que é um filósofo, eu não lembro qual escola que ele fazia parte, com certeza é pós-socrático, ele dizia, assim, que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem, ele mesmo, causa mal a si mesmo. Ele é presa e, ao mesmo tempo, predador. É, o Thomas Hobbes, ele tem essa sacada, né? É. Entendeu? O homem é o lobo do homem. O próprio homem. É o que a gente mais... Percebe, né? Percebe. Aham. Assim, existe dentro de nós. Então, muitas coisas que o homem trouxe no passado como verdade, isso, estudando o homem, você descobre que não era. Não era. Era ilusão. Era ilusão. Era uma forma de manipulação. Manipulação. É, manipulação social, né? Isso é horrível. Horrível. Fala um pouquinho agora sobre o corona. Vamos falar sobre o coronavírus agora, meu amigo. Cadê o álcool? Cadê o álcool? É uma brincadeira mais saudável. Mais saudável. É bom se cuidar, pessoal. Às vezes, a situação não é para tanto alarde, né? Uhum. Mas, como virou uma pandemia... Pandemia. Foi a Organização Mundial da Saúde já caracterizou. A pandemia é praticamente mundial. É. E isso é um dos fatores que irá derrubar a economia mundial. Todos os países sofrerão com isso. O dólar já está R$ 5,00 e pouco, rapaz. Nunca esteve na história o dólar nesse valor. Misericórdia. E as empresas aéreas estão sofrendo já, né? Com as reduções significativas de voo. Principalmente para países da Europa, China, então. Eu tenho um amigo que vai para a China, o Eliseu, pastor lá de Americana, da Igreja Batista da Redenção. Meu amigão, vai direto para a China. Meu amigo, você tem que deixar um pouquinho de ir para a China agora, viu? Deus abençoe o senhor. Um grande abraço. E o Zé Fúvio. Embora o presente da China está vindo para... Espalhou para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, né? Então... O mundo é uma aldeia global, como diz na globalização. Até viral. Até viral. Acho que é ideal, assim, a nós se sentirmos doentes. O mundo inteiro. Viralizou nos dois sentidos. Tecnológico e agora na questão epidemiológica. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre um contraste entre Max Weber, o sociólogo, o último sociólogo clássico, né? Que começou a fazer uma análise social, um homem muito intelectual, que inclusive participou da constituinte da Nova Alemanha, né? Homem muito culto. E ele passou a estudar os fenômenos sociológicos, passou a estudar a sociedade, essa mobilidade social, essas configurações sociais. Aí entra na questão do estigma que o senhor falou logo no início. Como contrastar Max Weber, José Saramago, né? Foi brasileiro ou era português? Brasileiro, né? Saramago, português. Português, né? E essa relação com o coronavírus? Você tem uma sacada aí que todo sociólogo tem uma forma diferente de abordar a situação, de ver, né? Essa situação é bastante complicada em termos do Max Weber, né? Ele faleceu em 1920. 100 anos. 100 anos já de Max Weber. Eu estava confundindo com o Bauman, realmente. Agora nós vamos a uma comparação entre o Bauman e o José Saramago, eu acho que faz sentido. Eu estava lendo ontem à noite sobre o ensaio sobre cegueira. José Saramago, né? Então ele conta aquela história da epidemia, da doença branca lá, né? Que o cara está dirigindo, de repente diz que está cego. Sim, sim. E vai parar num... Eu dei uma lida, faz tempo que eu não sei. Vai parar num hospício e de lá a única pessoa que conseguia enxergar era a mulher do médico. Até o médico ficou cego. E essa epidemia generalizada na época, que causa esse tipo de cegueira nas pessoas, eu estava lendo e vi a história do coronavírus. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade praticamente cegas e num momento afetados, né? Sim, sim. Afetados e infectados também. Infectados mesmo. Que coisa, hein? Trazendo e lincando esses dois pensadores, o Saramago e o Bauman. Ah, o Bauman, sim. É o Bauman. Então, a modernidade líquida traz exatamente isso. Essa conotação também de uma situação praticamente generalizada. Sim. Embora ele usava os líquidos para descrever a durabilidade das relações, né? Sim, sim. O Bauman. Para o Bauman, no passado, um período depois da guerra de 1945. Certo, segunda guerra. É, ele estuda a solidez. As pessoas que tinham palavras, contratos sólidos, amizades sólidas de muito tempo, instituições sólidas. Que hoje em dia está tudo desacreditado. Hoje em dia está desacreditado. A palavra do homem não vale mais nada. Não vale mais nada. Amizade é fake? Porque hoje é amiga, amanhã fala mal. Amanhã fala mal. Naquele tempo, o fio do bigode era a promissora assinada, certo? Ah, uau. O Bauman consegue descrever esse momento. Após os anos 70, dos anos 60, entra a modernidade líquida. Certo. E é essa modernidade que as pessoas não se sustentam. Os relacionamentos não são duráveis. A amizade não são duráveis. Sabe, aquele amigo de infância, depois desses tempos modernos, as pessoas não consolidam mais esse tipo de coisa. Vou fazer até uma brincadeira. Até o carro que a gente tem não dura, né? Não, mas não é para durar. Bateu, joga fora. Antigamente batia, arrumava, ficava bom. Agora não. Mas não é para durar. É mais para durar. Até nisso a coisa se materializa, né, doutor? Até nisso. Que coisa. Então, quando você compra um celular, 90 dias ele é outro modelo com tecnologia de tratamento diferente, você tem que atualizar. E nisso está a liquidez da coisa. A liquidez é aquilo que não tem forma que vai embora, né? Porque não tem insegurança. Não tem insegurança. Amizades flutuantes. Flutuantes. Relacionamentos. Relacionamentos flutuantes. Muitos divórcios por aí agora. Muitos divórcios. As pessoas, elas não têm mais paciência. Não têm mais paciência. Essa é a realidade. E impaciência também. E impaciência. Que coisa, hein? Ansiedade. Aí vai embora. Tudo isso é modernidade líquida. Gente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero aqui fazer a leitura rápida de dois versículos bíblicos que falam justamente sobre isso. Uma está em Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz Se você não tem sabedoria, peça a Deus que vai te dar para tomar as suas decisões. Essa é a palavra minha. Provérbios 15 e 22 vai estar falando sobre o conselho. Diz que muitos são os planos no coração do ser humano, mas o conselho do Senhor, o designo dele, esse vai prevalecer. Também nos diz o texto sagrado, em Provérbios 19 e 21, é onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas quando há esses conselhos, os projetos são estabelecidos. Que qualquer atitude que você venha tomar, que você possa ser tomada com conselhos. Conselhos de pessoas mais velhas, seus pais, seus avós, seus tios, seus professores, o seu líder espiritual, seja ele quem for, pastor, padre. Se você é um livre pensador, procure se calçar de bons livros. E nós sugerimos a palavra de Deus que é um livro clássico, independente de você ter fé ou não. E você vai ter aí escolhas assertivas. Afinal, ser ou não ser, eis a questão, né? Você é quem escolhe, mas você vai arcar com as consequências. Queremos fazer aqui uma oração rápida, por vocês que pediram oração pra gente. Deus abençoe vocês. Senhor Deus, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com o doutor Zelmar, analisando a sociedade e trazendo esse conhecimento, Senhor, para que o nosso telespectador venha se aprofundar, a fim de que possam tornar as suas vidas mais significativas e melhores. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Oxua e Amaxia, Jesus Cristo. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Próximo programa, outro entrevistado. Boa noite. Grande abraço a todos. Grande abraço. Vamos em frente.